Três pessoas, num único lugar e também um documento na mão Uma dessas pessoas está entregando o documento a você Que é a segunda pessoa E a terceira pessoa é uma testemunha Que vai estar do seu lado ali Pra assinar o documento como prova De que vocês fizeram o negócio O que isso significa? Isso significa que por esses dias Você vai estar assinando um documento Que vai ser uma grande benção pra você Não sei o que se trata, mas você sabe Você sabe o que Deus está reservando Pra abençoar a sua vida Uma pessoa vai entregar a você esse documento Nesse documento está o seu nome O lugar onde você vai assinar Você vai assinar e do lado Tem a assinatura de uma testemunha Que vai comprovar que você e essa pessoa Fizeram um acordo E a benção chegou na tua mão A opressão vai sair da sua vida Porque assim Deus vai trabalhar Pra que isso aconteça Tuas orações serão ouvidas E você vai ter resultado Por esses dias Disso que você está pedindo Por isso eu venho aqui orar por você Pra que essa palavra se confirme Coloque seu nome nos comentários Segue esse vídeo E aperta no coração Pra receber uma oração de confirmação